E aí Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e estou sendo questionado aí por várias centenas de amigos falando sobre como vai ficar aí a nona até, como vai ficar sexta, até a nona parcela, equivalente aí ao mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Pessoal perguntando quem recebia R$ 1.200,00, quem recebia R$ 1.200,00 vai ficar R$ 600,00, Alex. Agora com a cota, o valor do auxílio valendo aí R$ 300,00, quem recebia mais de R$ 600,00 no Bolsa Família e agora como fica, Alex? Qual é o valor mais vantajoso a receber? Eu preparei uma arte detalhada e você vai entender finalmente quanto você vai receber, tá? Caso a caso, então aumenta aí o volume, se bora com todos os detalhes. Vídeo muito esclarecedor. Alô meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador há mais de 20 anos, informando a você no início desse vídeo, eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha, é importante você fazer isso agora porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, faz isso, tá? Já desse outro lado aqui, é pra você que tá visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome inscrever-se, essa cadeira é vermelha aqui embaixo, clica nele, assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Eu tô confiando, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Olha pessoal, preparei uma arte especialmente pra você e agora, você que tava questionando, olha aí no teu celular, no teu notebook, na tua TV. É do Bolsa Família? Então, entenda o valor mais vantajoso a receber agora na sexta parcela do auxílio emergencial. Quem ganhava R$ 600, agora receberá R$ 300, isso você já tá sabendo, né? Quem ganhava R$ 1.200, agora irá receber R$ 600. Agora vamos aos detalhes, quem ganhava mais de R$ 300 em abril no Bolsa Família? Então, prevalece o mais vantajoso. Como assim Alex? Presta atenção, se você receber R$ 301, R$ 350, R$ 400, R$ 500, R$ 150 ou R$ 650 e assim vai, por exemplo. Então, nesse caso, você voltará a receber o seu Bolsa Família, entendeu? Se você recebia R$ 600 do auxílio emergencial, recebia R$ 600 do auxílio emergencial, só que no Bolsa Família, em abril, antes de começar o auxílio emergencial, você recebia mais de R$ 300, mais de R$ 300 em abril. Então, agora, de R$ 600 foi reduzido para R$ 300, ok? De R$ 600 foi reduzido para R$ 300. E aí Alex, eu recebia mais de R$ 300, recebia, por isso que eu falo aqui, R$ 301, R$ 350, recebia mais do que R$ 300 em abril. Então você voltará, nesse caso, a receber o seu Bolsa Família. Por quê? Porque é mais vantajoso você receber, por exemplo, R$ 301, R$ 350, R$ 400, R$ 301 acima é mais vantajoso do que receber R$ 300, ok? Então, se você recebeu R$ 301, por exemplo, então você não vai cair para R$ 300, você permanece R$ 301. Olha, você recebeu R$ 350 em abril. E aí, como fica? Você vai receber menos nessa redução de R$ 300? Não, então você deixa de receber o auxílio e volta a receber os R$ 350, que é mais vantajoso. Isso para quem está recebendo o auxílio emergencial de R$ 600, tá? Agora, quem recebia duas cotas? Preste atenção. Você recebeu duas cotas de R$ 600 do auxílio, o que dá um total de R$ 1.200. São as mães solo, as mães solteiras, chefe da casa. Mas agora, será duas cotas de R$ 300, ou seja, R$ 300 vezes 2, R$ 600. Nesse caso, segue também o mais vantajoso. Ou seja, se em abril no Bolsa você recebia menos de R$ 600, então segue recebendo essas duas cotas de R$ 300, ou seja, R$ 600. Pô, Alex, se em abril recebia R$ 550, R$ 559, eu recebia R$ 420 em abril. Então, você hoje recebe duas cotas, e essas duas cotas, como está sendo reduzida agora a partir da sexta parcela, então, duas cotas vezes R$ 300 dá R$ 600. R$ 600 é maior do que você recebia em abril no Bolsa Família, ou seja, R$ 600 é mais do que você recebia, se for, por exemplo, R$ 400, R$ 500, até R$ 559. Então, você fica recebendo aqui as duas cotas de R$ 300, que dá R$ 600. Mas, tem um detalhe, mas, se você recebia mais de R$ 600 em abril, por exemplo, se você recebia R$ 601, então, nesse caso, você deixa de receber o auxílio emergencial e volta a receber o Bolsa Família, porque é o valor mais vantajoso. Então, você que estava perguntando, está bem detalhado, por exemplo, você recebia R$ 650, nesse caso, no mês de abril, por ser maior do que a soma das duas cotas atualizadas, agora que é R$ 300, então, R$ 300 vezes R$ 300, dá R$ 600, então, você volta a receber, nesse caso, o seu Bolsa Família de R$ 650, e não receber R$ 600 do auxílio. Então, sempre segue o valor maior, sempre o maior da soma das duas cotas. Ok? Bem detalhado? Então, pronto. Esse é um vídeo que muita gente estava em dúvida, muita gente estava perguntando, o Alex, como fica a situação de que recebia mais? Está aí, detalhado para você, é só voltar e entender, está bem detalhado dessa situação. O Alex, já é R$ 300, de fato, né? Pois é, saiu, inclusive, no diário oficial, dessa quinta-feira, nessa madrugada de quinta-feira, dia 3 de setembro, e a intenção do governo é nem debater, é deixar caducar, justamente para evitar problemas com a oposição, tá? E aí, ficando lá arquivado, caducando, quando chegar no dia 31 de dezembro, não tem mais efeito, acaba essa medida provisória. Quer dizer que essa medida provisória, ela já está valendo os R$ 300, já saiu no diário oficial, já é R$ 300, tá? Então, você que estava me perguntando sobre esses valores, quanto ia receber dos cotas, ia voltar a receber o Bolsa Família, porque é o mais vantajoso, então, está detalhado nesse vídeo, tá bom? Ó, eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer de ter você, tá? Deixei mais de 300 vídeos pequenos, até 15 segundos, muita gente está tirando suas dúvidas, acompanhando esses vídeos pequenos lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos? Então, vai lá, compartilha esse vídeo, vai. Você tem algum grupo de WhatsApp? Participa de algum grupo? Compartilha lá, tem Facebook? Compartilha no Facebook, vamos compartilhar essas informações para mais pessoas. Comenta aqui a sua situação, você recebe duas cotas, recebe uma cota, entendeu a diferença aí? Quem vai voltar a receber o Bolsa Família? Sempre é o mais vantajoso, prevalece, sempre o valor maior prevalece para o beneficiário, tá bom? Grande abraço, até a próxima pessoal, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho